Estamos aqui para assinalar a abertura do novo equipamento pré-escolar e de ATL do Linhó, um investimento que rondou cerca de 350 mil euros e que corresponde de facto a uma opção que a Câmara Municipal tem feito nos últimos anos para alargamento do pré-escolar em diferentes zonas do Conselho de Sintra. E perceber o quão importante é criarmos estes espaços seguros para que o desenvolvimento integral destes pequenos seja de facto, não uma palavra barra, mas uma realidade que os vão marcar futuramente. Dizer também, porque me julgo que é importante aqui valorizar, de que o projeto de arquitetura foi suportado inicialmente pela Associação de Pais e é esse exemplo que vale a pena também salientar. Foi a Associação de Pais que teve aqui um papel imprescindível de envolvimento junto da Câmara Municipal para que esta realidade hoje pudesse ser inaugurada para benefício de que a Câmara das Crianças do Linhó e da Freguesia de São Pedro de Penaferri. Valeu a pena o empenho e vale a pena registrar o empenho de todos aqueles que fazem viver as nossas associações um pouco por todo o Conselho de Sintra. Obrigado. 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 Obrigado.